Fala galera do Insight, estamos hoje na feira Geek Pop 2018. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura nerd. Fala galera, vamos entrevistar agora o Bruno Merkel, que é o representante oficial da marca Star Wars. Bruno, como que surgiu a ideia de criar um grupo especializado em Star Wars? A ideia surgiu nos anos de 1999 para 2000. Éramos um grupo de 5 ou 6 amigos na época, que éramos absolutamente aficionados pela saga, colecionávamos livros e revistas. E nós tentamos, já desde o início, formar um grupo para tentar arrecadar mais fãs. E nesses últimos 20 anos, quase 20 anos completos, nós saímos de um grupo de 6 pessoas, para hoje sermos 1.065 pessoas só aqui em Juiz de Fora. E como que é para você participar de uma feira de cultura nerd como essa que chega na edição 2018? Para mim, particularmente, é muito bom. Eu estou nesse mercado há 20 anos, desde o primeiro evento, eu passei por todas as organizações, todos os grupos, e sempre trouxe o Conselho Jedi à frente. Então, para nós, é um fim de semana super divertido, super agradável, é um ambiente ultra familiar. Você vê os pais, você vê os tios, você vê toda uma família rindo, divertindo, tira foto com a gente, tem as fantasias para vestir, tem o nosso acervo de equipamentos, de brinquedos, de livros. Então, é sempre muito divertido esse tipo de evento, é um entretenimento familiar muito bom. Galera, eu vou conversar agora com a Bruna Hung, que é uma das organizadoras do Tick Pop 2018. Bruna, como é organizar um evento desse, cara? Cheio de gente, vestida, fantasiada com seus personagens. É demais. Conta para a gente como funciona isso. Então, para mim, é sempre uma gratidão muito grande participar disso. O evento, por ser um evento grande, dá um pouco de trabalho para organizar. São vários detalhes que a gente precisa encaixar para que tudo aconteça do jeito que o público gosta, né? Que as pessoas possam vir, possam se divertir. Mas, para mim, é sempre um prazer, porque eu gosto muito de tudo que está acontecendo. Eu gosto de todas as áreas, eu assisti a anime e eu fico com vontade, sabe? De participar, de ver, eu vejo as brincadeiras no palco e eu fico doida para brincar, as músicas. Eu gosto muito. Então, para mim, é muito gratificante ver o pessoal gostando, ver o pessoal se divertindo. Eu acho que isso compensa, sabe? Todas as dificuldades, todas as barreiras que são fazer um evento desse tipo. Obrigado, Bruna. Fora que tem muito evento ainda pela frente. Galera, eu vou conversar agora com o Vinícius da Companhia do Ponto. Conta para a gente qual é a característica do público que vem nesse tipo de evento. Olha, é muito bom trabalhar, assim, porque é um clima bom, você tem pessoas de todas as idades e todo mundo está aqui porque gosta do mesmo assunto, assim, né? E é interessante trabalhar com coisas que você já curtiu, com coisas que você gosta e estar interagindo com a galera, assim, com... Às vezes você vê gente, sabe, pequenininha, gente mais velha, assim, então é muito interessante. E quais são os personagens que você mais vende camisa? Conta para a gente. Olha, a gente vende muito relacionado a Harry Potter e Naruto. Talvez são dois carros-chefes. Uma porque eu gosto muito de Naruto, a minha esposa gosta muito de Naruto também e Harry Potter. E quando a gente começou em Belo Horizonte, foi com um fã-clube lá de Harry Potter, que se chama Potter Club, que é muito grande, muito ativo e tal. E foi chamando a gente para outras coisas. Então, é como se fosse a entrada nossa nesse mundo, entendeu? Meu nome é Gabriel de Oliveira, a feira está muito bacana e eu estou de cosplay de Estalorte. Meu nome é Samara Aguilar e eu estou com cosplay de Alizawa. E essa feira está sendo muito interessante porque dá para a gente desfantasiar do que a gente quiser, sem preconceito, digamos. Eu sou o Bruno de Souza, eu sou o Homem-Aranha. Eu estou gostando bastante da feira, e espero que tenha mais como essa daqui, porque isso ajuda bastante o movimento, entendeu? Meu nome é Paulo Victor, ela é minha sobrinha, Ana Flávia, e a gente já vem acompanhando os eventos desde 2015, e é sempre bom estar vindo aqui conversar com o pessoal, ver os cosplays. Aí é a primeira vez que a minha sobrinha vende cosplay, eu só coloquei aqui o colete para divulgar meu time de Airsoft mesmo. Galera, agora eu vou conversar com o pessoal do Média em Coreia Minas. Eles são especializados em comida oriental. Galera, como é para vocês participar de um evento como esse, cheio de jovens, cheio de uma galera muito antenada? Como é isso para vocês? Conta para a gente. Eu particularmente gosto muito de eventos assim, dos cosplays, tem desenhos da minha época. E o pessoal é muito receptivo, eu gosto muito desse pessoal mais novo, adolescente, são super simpáticos e adoram nossos produtos, são bem diferenciados. Legal. Dina, como que surgiu a ideia de montar um empreendimento com comida especializada? Então, eu cresci comendo esse tipo de alimento, os produtos coreanos, e eu vim morar há dois anos aqui em BH, e eu não aluno, em BH, né? Não existe coisa. E eu não achei os produtos. Aí eu tive essa ideia de tentar vender eles aqui e está dando certo. Legal. E, então, tem mais ou menos quanto tempo que vocês estão trabalhando com feiras? Conta para a gente. Então, a gente começou esse negócio, deve fazer uns 5 meses, senão não para a demora. E tem um mês que a gente está começando a visitar a rede de Armin, a divulgar mais a marca. Assim, muito legal. Temos a rede de atividade muito boa. Legal. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado.